Música 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 Ezequiel Música 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 Bom, você é maldade. Vamos recepcionar as pessoas na calorosidade do momento. Quem que vai? Esse aqui que começa a família, minuto e meio, morte e subida, primeira fase, certo? Certo. Não é tudo, não é na parada, tem água assim. Quem quer batalhar boa, grito o quê? Sim, eu, sim. Quem quer levantar sua mão? Quem quer não levantar a mão, briga com a mãe por causa de miojo? Qualquer coisa na mão? Quem quer batalhar boa, grito o quê? Quem quer batalhar boa, grito o quê? 3, 2, 1, no, no 可能, matá eleitério, matá eleitério. Cara, deve serúcar. Cara, o meu povo, boa, boa. fan, eu tô no bike, e agora você vai ter que anotar meu CEP. Toda vez que eu tô chegando aqui na batalha, você pode ter certeza que eu tô pronto pra fazer Rap. Brigar com a mãe do bienjo, aí você nunca vai ter a atitude do Isaac. Até porque eu vou dar uma turra nesse otário E depois de jantar o combo eu vou dar Mac Você não vai jantar o combo, sinceramente, meu parceiro, porque você não quis Então, eu não sou o Mac Lange, mas a sua derrota nessa batalha é infeliz Então, eu sou a Paulo Creed, me sinto mal só quando eu to aqui nesse grit Na verdade, parceiro, eu sou o Mac Lange Então pega esse pincel, eu tô de pincel, pincel Eu sou o Mac Lange, eu sou o Mac Lange Eu sou o Mac Lange, pincel no quarteirão, imagine se manda assim melhor Que até agora você não conseguiu responder Aê, cuzão, fala que tem que ter mais caro, sua resposta vem com delay Porque hoje nós vamos assaltar hi-rap, em nome de todas as vontades que eu já passei Em nome de todas as vontades que eu passei É diferente, pois é que você está chegando nessa batalha que nunca vai ter delay Eu vi que é brasileiro, ele veio falando de hi-rap Só que é diferente, eu te mostro que eu sou MC Porque é brincando, porque você ri-rap Eu sou o MC, eu ri meu rap e ri Porque você não passa de uma piada Por isso agora vai tomar essa jornada Também você é presepada O rap e ri desse cara Sinceramente eu encaixo no fêmeo É que o rap dá risada pra você Luta pronto pro rap e game Vamos pronto para o rap e game Só que sabe que na batalha Zeg vai te bater Quer tentar escutar o jonga? Eu não sei o que é rap e game, é um videogame que eu não pude ter É claro que eu falei que o rap ia sorrir Por isso eu tô pronto pra fazer free Por muitas vezes vi minha mãe chorar Agora eu tenho que ir atrás dos pais me rir E quem vai fazer rir a sua coroa Quando ela ficar orgulhosa E essa rima do jonga Já escutei você manda lá no Ana Rosa A incursão, você tomou pau Sinceramente, eu sou o Glau Falou que jonga tem o olho de Tig E ainda sou leão demais pro seu quintal U é a trincheira 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 Jurados, mano, obrigado a todos de vocês Eu não queria até o papel de vocês agora Jurados em 17 3, 2, 1 Meu mano, quando eu paro pra cima Vai! Mais muito carinho pro Ezequim Mais barulho pro Ezequim